Fala galera boa de luta, eu sou André Azevedo, narrador do UFC Fight Pass e aqui você fica por dentro dos melhores momentos do UFC deste sábado. Mas é o seguinte, para ver todas as lutas, conferir o card ao vivo ou mesmo depois, quantas vezes quiser, é só assinando o UFC Fight Pass. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela para você escanear e fazer parte do nosso time Faixa Preta, combinado? Assine já para não perder nada do melhor, maior e mais importante evento de MMA do mundo. Vamos nessa! Mais uma vez, entrou ali com a mão direita e se aproximou para o bodylock o Magui. O Luiz vai conseguir colocar para baixo. Já nesse início. Você vê o golpe na nuca, isso se o Timmy souber usar na distância, olha só! Boa combinação hein! Já respondeu ali na saída com chute baixo. Entra com gancho, vai para as pernas, é ótimo na luta livre o Magui. Já coloca para baixo, o Luiz vai conseguir. Agora vai atacando o braço esquerdo do Kurt Magui. É, ele estava ali caindo para baixo esse ataque, acho que ele usou até para conseguir controlar melhor a posição. Agora bota outro gancho. Colocou os ganchos hein! E já está no pescoço hein! Vai tentar ajustar a pegada o Kurt Magui. O Timmy vai controlando a mão direita dele, por enquanto vai sobrevivendo nesse primeiro round. Trabalha os cotovelos para tentar incomodar e agora ajustou hein! O Timmy, por enquanto ali naquele crossface, o queixo do Timmy está tentando segurar a pressão. Aí se deixava levar tudo hein! Ele foi de um lado né Demi, ele mudou o ataque para o outro lado né! É verdade! E agora ó, pegou, pegou, pegou! É fim de linha! Depois colocou para baixo, então ele foi muito inteligente né Demi, não foi só na perna, ele foi da trocação, abriu um espaço e no chão, foi perfeito, que diga o mestre né! Foi, foi ótimo ali! Pô, a mão direita por cima da Tisha Penetton, agora trabalhou mais uma vez essa pressão, o hashtag está aí na tela para você, a Doralice Ramos está com a gente hein! Boa! A mão direita agora da Penetton! Um abraço para o Domingos, obrigado aí pela participação! Entrou a entrada de queda, pum, cruzado da Tisha! Está trabalhando o cruzado de esquerda, esse não tocou, ainda tem essa qualidade da Tisha Penetton. Agora vai tentar colocar para baixo, conseguiu! E ó, bota só essa direita! Excelente mão direita! E faturou o cinturão inaugural da divisão, agora ela caminha para frente. Para a cintura, Carla quase conseguiu, entrou com a mão direita hein! Que mão direita ali da Carla Espaza, e agora as duas vão para o boxe, está a reta final! Trabalhando o cruzado, pressão da Tisha, para cima da Carla Espaza que vai para a cintura, tenta colocar para baixo, foi muito bem na resposta da Tisha! Mais um chute baixo, olha só o cruzado da Carla, o MMA é imprevisível e é maravilhoso por isso. Um domínio até que completo da Tisha Penetton no terceiro round, dois golpes que para o esquerdo entraram. Mais uma vez, está conseguindo jogar por cima da guarda da Tisha, os números de golpes significativos. Foi no tempo certo, colocou para baixo, e agora vai tentar jogar a Tisha na moeda de cana! E a Tisha Penetton não estava esperando não. Primeiro minuto foi para a conta, olha a mão esquerda e a mão direita, que sequência! Magheri, o Chipe, Maia ali para a combinação, primeiro jogou o Superman Punch, trabalhou a mão esquerda por fora e jogou direto o Spell, olha o cruzadinho do ouvinte Zamburu! Essa luta eu não sei se passa do primeiro barulho, atiu a mão direita, sentiu o Zamburu! Agora ele vai para a cintura, vai tentar colocar para baixo! E ele é bom de guilhotina, o Ryan Spann, muito bom de guilhotina! E vai tentando ajustar, e vai tentando ajustar! Será que vai conseguir? Sensacional! Ryan Superman Spin! Que vitória do Ryan Spann, que quebra aquela sequência negativa, eram três derrotas seguidas, chega a sua oitava vitória no UFC, mostrando que tem ainda muita lenha para queimar nessa divisão. É, e ele deve ter treinado muito essa guilhotina, porque o Sampru deixa ali, ele dá o Pessoas para a guilhotina para tentar fazer ali o Von Flu. Olha o detalhe dele! É, exatamente, aquela variação aqui, né? Variação da guilhotina, mas o Cezinha coloca golpes mais pontuais e bonzem! É, e mais uma vez, olha a mão direita! Parece continuar crescendo. Agora, trouxe uma preocupação para o Cezinha, um pouco, mas a mão do Cezinha já trouxe uma grande preocupação para o Potcheria. Mais uma vez, que pedrada de mão direita, hein? Pegou ali na barra, nossa senhora, entrou um cruzado! Aí vai tentar a queda novamente do Potcheria, dessa vez conseguiu, enfrentando essa entrada do Potcheria. Vai para a entrada de queda, foi para o Singolé, conseguiu colocar para baixo. Vamos ver se o Cezinha consegue escapar aquele quadril, se levantar mais uma vez, vai se aproximando da grade, é o que tem que fazer. Aproximação, finta a entrada, vai para o single leg mais uma vez, o Potcheria laçou o pescoço dele, o Cezinha. Quem sabe para a guilhotina, Cezinha? Quem sabe para a guilhotina? É chuva de meteoro para cima do Potcheria. A mão direita pegando o fio, não é a canhota também. O Potcheria está dominado no solo e vai tentando travar o combate. Está perdendo golpe, está se frustrando. Um cruzado do Cezinha. Olha o direito, excelente direto de direita do Cezinha. Está buscando a aproximação, cruzado do Potcheria. Mão direita do Cezinha pegando firme. Foi para o cruzado, fez bem a saída de gol. Olha a mão direita do Cezinha pegando firme no rosto do Potcheria. Para o vencedor, por decisão de unanimidade, Cezinha Cezinha Almeida. Não vai ficar mais tarde, eu vou estar lá mais tarde. Mamute. Mamute também, né, Mamute? Você só me deu uma carona. Minha mão está suando aqui, irmão. Acabou se desequilibrando, Yasmin no centro, na aproximação. Vamos ver, as duas no centro do octagon. Olha essa rodada da Yasmin. Tietinha aqui pegando ali. Está ousada, né? Está ousada. Muito forte também, que lutão. Olha a combinação. Sentiu o gol, Merlin. Sentiu. Sentiu. Entrou direto da Marina. Agora tenta o clinch. Agora foi para o body lock. E ela nesse body lock. Quando controla a cintura é isso aí, ó. Está jogando uns golpes de encontro também, né? Olha essa aproximação. Jeb depois um ótimo direto. Olha aquela defesa que o Damian Ney falou ali de lado, né, Damian? Uma... A Marina buscou a aproximação. Aquela direita da Marina entrou. Mas agora Yasmin... Nossa, olha o chute alto, hein? Opa! E no clinch, né, Damian? E no clinch ela não está tendo progresso nesse clinch, né? Agora está com sangramento ali a Marina. Olha, já caiu vontade, hein? Dessa vez caiu por cima. Importantíssimo. Olha a cotovelada da Marina. Coisa linda. Combinação da Marina. Jeb direto, direto entrou. Mais uma vez. Bom cruzado da Yasmin. Para o vencedor, por decisão de split, Yasmin Lucien Gaal. 41 anos de idade. Olha a pressão do Buckley. Faz isso muito bem. Uau. Minha Nossa Senhora! E aquele cara no estilo trator. Opa! Que luta! Que luta! Minha Nossa Senhora, hein? Isso é muito difícil fazer. Olha só o chute médio do Thompson. Uau. Olha só essa cotovelada do Thompson. Que isso? Rapaz, né? Ele passou direto. Olha o chute alto do Thompson, meu irmão. Eu acho que ele conectou. Oh! Olha só. Primeiro ele tentou aquele calcanhar ali que se pega na cadeira. Olha só. Olha a pedrada do Buckley, meu irmão. Olha a sua exposta. Olha o Thompson. Boa aproximação. Lão esquerda tocou. Vai mais uma vez com o cruzado. Novamente o cruzado do Buckley. Aí caminhou pra frente bem pra sequência. Ele ganhou o segundo round. Então tá um a um. Olha a combinação chute médio do Stephen Thompson. Eu nem sei o que falar. Defendeu o chute do Thompson. Aí caminhou pra frente jogando cruzado. O Buckley. Espetacular! Que ativou o modo urgência no terceiro round. Foi caminhando pra frente. Tratorizando. E aí entrou um cruzado limpo no rosto do Thompson. Liquidando a fatura. E mostrando que esse cara realmente é um trator. Chuta alto. A Americana fez a defesa. Grudou. Agora as duas chegaram na grade. Importante a Catelyn negar a queda no início, né? Ela tenta pegar o golpe de encontro. É isso que ela tá querendo. Boa! A queda da Keyla Harrison. 10. 5. Ali. Uma disputa de cintura. Um belo low kick da Keyla Harrison. Exatamente. Boa! Troca de cotoveladas. Boa! A defesa bela cotovelada. Muito complicado. Uh! Uau! Que low kick pesado da Keyla. Chegando numa boa posição de domínio ali. Tem que apertar o passo. Entrada de queda da Keyla Harrison. Já grudou. Botou a brasileira na grade. Defender essa queda é importante. Oh! Bota pra baixo a Harrison. A cada segundo que passa aumenta o drama. Belas cotoveladas da Keyla. Segue fazendo um jogo de guarda brasileira. Para o ganho. da decisão de unanimidade. Keyla Harrison. Olha. Olha. Boa troca de golpes. Cruzado curtinho. O jogo dele. Olha. Olha aí. É, olha no timing, né? O norte-americano. O Jason Ramsey tá acompanhando de perto. A mão direita canta pra cima dele. Tá passando um perrengue. Tá falando ali pro Doritos. Olha lá. Tá tomando um golpe na bocanha. E não para de falar, né? Bocudo o tal de Kevin Holland. Gosta de falar, olha lá. Que loucura, meus amigos. Olha lá. Que loucura. Parece que ele machucou. Você tem que ser honesto. Seja honesto. Ei, pence, pence, pence. Quer lutar? Quer lutar? Olha. Não, tá terminado. Acabou. Acabou. Por isso, o refeiro, Jason Herzog, declarou o ganho do TKO, Romandolicheng. Nos últimos anos, o Brasileiro, boa combinação. O upper foi pra arrancar a cabeça, né? Foi o Fatality. Saiu rápido ali desse jab. Ó, o direto cantou. Cada pedrada. Ó. O jab vai funcionar. Tem a mão muito pesada, né, cara? É um pegador, o Aldo, olha lá. Copada na postela, cruzado na cabeça. Olha! Ajoelhada ali, entrou. Sentiu o Bautista, hein? Sentiu o Bautista. Vai levando umas mãos ali no processo. Ataque em sequência do Aldo com o jab. Olha aí. Que movimentação do Brasileiro, hein? O Aldo foi muito bom. Estado da arte, amigo. Ó, vai abusando dessas técnicas do Aldo. Entra em queda agora. Guarda do Aldo. Coloca o Brasileiro de costas na grade. Mete um cruzado agora. Jab direto agora no troco. Devolve o Bautista. A luta fica franca, fica boa. Consegue derrubar um cara que é praticamente inderrubável. Mas... Ó, ó. Olha aí, 20 segundos. Eu acho que dá tempo dele colocar dois em cima e terminar com o terceiro no corpo. Vambora. Quarenta. Vambora. Cruzado de canhota cantou. A galera vibra junto com ele. E o Derek Cleary ganha a contesta. 29, 28. Para o vencedor. Por decisão de split, Mario Bautista! E a pergunta que não quer calar. Oh! Conseguiu se defender pelo menos por enquanto a Raquel. Vamos ver se vai conseguir mochilar. Opa, opa, opa. Tem tempo, hein? Esse é o home and event do UFC 307. Bom direto da Juliana. Então tá na hora dela mudar um pouco. Ó, ó. Foi em 2012 pela Cat Zingano. Será? Lá. Lá. Ó, ó. Uma bomba! Juliana Penha. 2 minutos e 45. Boa cotovelada. Favorita nas olhos, olha. Bom cruzado. Bom direto da Juliana. Perder por muito, perder por pouco. Sentiu. Sentiu a Juliana. Penha. Fechadinha. Tempo direto de encontro cruzado. And Mike Bell scores the contest. 48, 47. For the winner by split decision. And... New! Undecided. Temos uma nova rainha na categoria peso galo. The Venezuelan Vixen, Juliana Penha. Juliana, the Venezuelan Vixen Penha. Oh! Vai encurtando. Mete o jab. Tá aí a sequência do Kalil. Oh, chute alto de novo do Potan. Ficou meio que na guarda. Previsão. Aí o jab do Ale... Olha! Nossa Senhora! Potan. Vem buscando... Belo direto do Potan. Tinha distância. Ui! E a mão entrou! Boa! Boa! Canelada no alto! Primeiro round já em ação. Olha a mão direita. Aliás, a esquerda do Kalil conectando de novo. Terceiro round já em linha. Belo, high kick do Potan. Depois o jab. Pro Alex, né? Não soltou nenhum nesse terceiro round ainda, ó. Cruzado com o direto. Chuta alto a cabeça e novamente ele leva um direto na resposta. Boa ajoelhada. No tempo, no gás, tá melhor o brasileiro. Vem pro Christian, ajoelhada! Boa! Esse round vai falar muito sobre o resto da luta. Lá vem ele. Vem pra pegar. Mais um direto do Potan. Um direto e um cruzado de novo, ajoelhada na sequência. Vamos nessa campeão. Vamos com tudo. Olha, tá no timer. Já tá sentindo o que vem por aí. Mais um cruzado. Passa raspando. Vem um direto. Vem outro. Vambora! Vem, vem, Potan! Aqui não, parceiro. Nunca serão. Aqui não! Aqui não! Chama! Alex Potan Pereira mantém o cinturão até 93 quilos. Aqui não, parceiro. Aqui é tudo nosso. Declare the winner by TKO and still! The undisputed UFC light heavyweight champion of the world, Alex Potan Pereira! D行'm! Do andisputed heim! No. Do andisputed Joect 7080 inonne-vaire